Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos! Estamos de volta com o programa ID, o Evangelho na sua casa. Hoje temos um convidado muito especial, o Dom Adilson. Ele é bispo da nossa Arquidiocese de Porto Alegre, responsável pelo núcleo missionário fora do Brasil. Seja muito bem-vindo, Dom Adilson! Uma boa tarde aos telespectadores e boa tarde, Salete. Com alegria estou aqui porque o Evangelho vai justo de encontro ao ID. Prazer! Que bom! É uma alegria tê-lo aqui conosco. E qual é o Evangelho mesmo que o senhor escolheu? Eu escolhi o Evangelho de Lucas. Como eu sou da comissão missionária, venho de uma congregação missionária, eu peguei justamente este Evangelho que tem essa palavra, é do envio, Lucas 10, 1, 12. Então tá, eu e lhe perguntar por que o senhor escolheu este Evangelho, mas já respondeu antes. Já está explicado. Muito bom mesmo. Então, vamos proclamar este Evangelho, então? Vamos. Então a palavra de Deus que chega em nossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, A colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envia operários para a sua colheita. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei na casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei, até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa, né, Dom Adilson? Mas antes de o Senhor fazer a partilha, né, sobre esse evangelho, eu quero convidá-lo a escutarmos a oração do nosso fundador, o Padre Ladislau, acerca deste evangelho. Senhor, a tua palavra não é pedido, mas ordem e mandamento. Não é sopro silencioso de doçura, mas vento impetuoso do poder da tua presença, como relâmpago que vem do oriente e vai para o ocidente. Agora chegou a hora da grande batalha. As trivas já foram e o sol já levantou. O povo que jazia nas trivas viu uma grande luz. Jesus é a luz e salvação, rei e senhor. O grito profítico ecoando entre as montanhas, com gemidos inefáveis, nasce o mundo novo. Levanta a vida nos planícies, e um grande exército está marchando para a batalha final da vitória do Senhor Jesus. Levanta, meu irmão, a hora é agora. Jesus está chamando, sua voz ecoando. Ide e evangelizai. Seja soldado, missionário do Senhor Jesus. Na igreja de Jesus Cristo, todo o batizado é missionário. Amém. Amém. Sempre muito profunda esta oração, esta meditação do padre Ladislau sobre o evangelho. E a cada evangelho, ele nos traz esse reforço, esse renovo, como ele dizia, para a gente. É sempre muito importante e muito agradável a gente escutar essa oração dele. Mas voltamos. A graça que temos do evangelho, eu vou fazer um pouco uma síntese. Nós vivemos com o Papa Francisco, esse assento de uma igreja em saída e missionária. Então celebramos, todo o batizado é missionário no ano mundial da missão. E aqui no Brasil nós temos já uma tradição que é o mês de outubro, é o mês missionário. E olha o que diz o evangelho, né? Jesus envia primeiramente os 72 dos discípulos. Aqui não são somente os apóstolos, mas são os discípulos que vão enviados por Jesus. Também nos revela aqui aquilo que são todos os convocados pelo Senhor. Ou seja, todo o batizado é enviado, porque no batismo recebe essa missão de Jesus, o próprio Senhor, que é o missionário do Pai. E ele diz, depois disso o Senhor os designou, 72, e os enviou dois a dois à sua frente, por toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Então esse primeiro aspecto é muito importante. Há um envio e aonde Jesus devia ir. É onde Jesus vai passar, ele envia também os seus missionários, os seus apóstolos. Nós estamos aqui nesta casa, fundada por alguém que também viveu isso, né? O padre Ladislau deixou a Hungria, a Hungria, para vir aqui. Ou seja, é como se ele também tivesse escutado o Senhor dizer, vai à minha frente. E depois ele vem através das pessoas, das pastorais, dos batizados, enfim, de tudo que é o sacramento na igreja e a vida. E é importante que o Senhor envia na sua palavra. A palavra de Deus também é essa presença de Jesus que diz, Ide e anunciai. Em todo lugar e cidade, aonde ele devia ir. Esse é o primeiro aspecto, esse envio e aonde o Senhor tem que ir. E o mundo ainda tem esse campo aberto, não é? Não terminou, a evangelização não terminou, ela é contínua, inclusive no chamado velho continente, como precisa da evangelização do anúncio do Senhor, né? É, Salete, na verdade. Como precisa mesmo, né, Dónde? Da onde o padre Ladislau veio hoje também precisa, ou seja, porque é como a educação, nós precisamos continuamente evangelizar a nossa sociedade, como nós precisamos evangelizar continuamente a nossa vida, o que é o evangelho? É boa notícia para mim, mas não é que eu estou perfeito, eu estou acabado, e a evangelização é mim, a conversão acontecendo, a conversão é um caminho, é uma peregrinação para Deus, para a santidade. Esse primeiro aspecto, para poder dar conta. Depois, Jesus olha, é importante que Lucas, tem sempre esse olhar de Jesus que é atento à multidão, atento à proximidade das pessoas, Lucas que é o evangelista médico, então Jesus que toca, Jesus que cura, Jesus que cuida, e Jesus que olha e tem compaixão. Então, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Aqui vem mais uma dimensão deste evangelho, ou seja, nós precisamos continuar, como ele mesmo diz, pedir, pois, ao Senhor da colheita que envia operários para a sua colheita. No tempo de Jesus, evidente, a colheita feita manual, até pouco tempo, eu participei disso, hoje tem o mundo das máquinas, né, mas nesse contexto de colheita, de necessidade de mãos para colher, Jesus é muito intuitivo, né, no evangelho de Lucas, há uma necessidade e precisa de gente, e a missão também é assim. Se nós olharmos, então, precisa de gente para a colheita e para a semeadura na África, na Ásia, na Europa, na Austrália, mas nós temos que olhar também para dentro, evidente. Então, a missão também, perto de nós, no Brasil, precisa colheita, aliás, a colheita do Brasil precisa de operários, precisa. E pedir ao Senhor da MES para que envie operários, continua atual e atualíssima essa necessidade de oração. Para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e Porto Alegre também, nós precisamos, temos áreas de Porto Alegre onde nós, como igreja, não estamos presentes. E ali também Jesus tem que ir em toda a cidade, na cidade nós estamos, com tantas igrejas, inclusive. Mas em todo lugar, ou seja, nem todos os lugares desta cidade de Porto Alegre conhece o evangelho de Jesus, conhece a palavra do Senhor, e nós temos essa responsabilidade. Eu digo nós, bispos, os sacerdotes, os religiosos e a religiosa, os consagrados das várias comunidades, mas qualquer e todo cristão batizado tem também, de certa forma, ou melhor, intrinsecamente, melhor dito, a responsabilidade de ser missionário, de levar o Evangelho e a Boa Nova naqueles lugares ainda Jesus não chegou. Então, nós temos que ir à frente para que Ele chegue também. Realmente, temos muitos lugares sedentos de Jesus. Como o Senhor falou no Padre Ladislau, com certeza, Ele sentiu em seu coração esse chamado de Jesus. Vai no lugar onde eu desejo estar. E esse foi sempre o anseio dEle, né? Tanto que nós estamos sempre trabalhando o ID, o programa, o tabernáculo de Deus, são meios que Ele foi sempre sentindo de ir aonde Jesus quer estar, na sua casa, na sua família, na sua cidade. Por isso que é todo esse empenho, e nós agradecemos muito as pessoas que acreditam neste ID, nesse chamado do Padre Ladislau, e investem, né? E colaboram. Mas voltamos à sua meditação maravilhosa. Não, é sempre continuidade, só para a gente... Nós poderíamos falar mais tempo, evidentemente. E quando Jesus diz para que o Senhor da Mestre envia operários para a sua colheita, termina. Depois Ele diz ID, exclamativo. E é imperativo. ID, ou seja, vão. São três letras de um verbo que desinstala. Se lá em casa a mãe e o pai disseram, tinha um serviço, vão, id, né? Assim também na igreja. Assim Jesus enviou os 72 ID para dizer, não fiquem aqui, mas vão, vão. E a missão é isso. Quando nós celebramos todo o batizado em missionário, a vida é missão. E o Papa acentuou também, tão bem o Papa Francisco. Eu não posso acolher Jesus no meu batismo, ou então no meu ministério episcopal, e segurar esta graça, esse dom, essa preciosidade para mim. Não, eu tenho que me mexer, eu tenho que ir. Ou seja, é um verbo que desinstala. É impossível pensar no ID, no Evangelho, e pensar, vou ficar aqui no meu mundo. Não. Ele faz andar, faz ao menos me mexer da cadeira, do sofá, né? E caçar as sandálias, e ir mundo afora. Às vezes a missão é adientes, como nós temos a missão no Moçambique também, que estão lá os nossos missionários. Missões que o Rio Grande do Sul ajuda outras igrejas dentro do Brasil, sobretudo no norte do Brasil, como Porto Alegre tem a igreja do Xingu, que está voltando o padre, e em nome dessa igreja nós estamos dizendo ao padre Tiago, e no caso dele, vai. E ele vai, ou seja, é o Evangelho que nos faz pensar numa igreja não só perto de nós, mas a igreja além fronteiras e além do nosso círculo também. Então, é um verbo que desinstala. Faz uma igreja, aquilo que o Papa diz, eu quero uma igreja em saída, uma igreja que sai, que vai. Ide. Eis que vos envio como cordeiros entre lomos. E aqui vem o perigo. O missionário não pode vir ou então ir pensando que vai estar tudo bem, a igreja vai estar sempre cheia, todo mundo vai aplaudir. Não. Os primeiros cristãos nos dão o testemunho do martírio, inclusive. E olha, por exemplo, pegamos o Rio Grande do Sul, os jesuítas, eles escutaram também. Ide em todos os povos, depois que organizaram os indígenas guaranis, foram expulsos, foram mandados embora, alguns foram também martirizados, ou seja, há um comprometimento e ao comprometer-se tem umas consequências e tem dificuldade. No começo da igreja, no tempo dos discípulos, dos apóstolos, e hoje também, a gente não pode dar por descontado. Não, hoje é mais fácil. Não é mais fácil. Até porque o mundo é bem mais complexo e às vezes os lobos vêm até mais disfarçados do que antigamente. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês têm que ir com uma convicção de fé, de firmeza, em nome dele, em nome da palavra. É, muitas vezes não é muito aceito, né? Mas não dá para desistir. Tem que perseverar porque a semente tem que ser lançada, né? Até assim, Salete e telespectadores, os que sabem, recordem quando Jesus fez a proposta para o jovem rico e aí Pedro disse, Senhor, e nós deixamos tudo, né? Jesus disse, não, fique tranquilo, Pedro. Não há quem tenha deixado irmã, irmão, mãe, filhos, terras, que não ganhe nesse mundo o centro. E é verdade, o missionário ganha isso. E Jesus aqui também diz assim, qual é o primeiro desejo que o missionário, no caso aqui, o discípulo tem que ter? Seja um discípulo da sua paz. Ele diz, em qualquer casa em que entrar, lhes dizei, primeiro, a paz a esta casa. Há um envio, há um ídio, uma condição de sair e portador do quê? Portador da paz. Mesmo que antes Jesus tinha alertado, vocês vão estar entre os lobos, mas mesmo assim, vocês vão desejar a paz. E se lá morar alguém de paz, recebe essa paz. Se não morar, ela volta para lá. Ou seja, o missionário não deve lançar a semente e se não houver eco à sua voz, ao seu anúncio, sair revoltado ou então praguejando porque não escutar a sua voz. Não. A paz volta para vocês. Fiquem tranquilos, vão adiante. Então, esse ídio comporta também como mensageiros da paz. E depois vem as condições. De que forma o missionário tem que ir? E quando nós escutamos aqui, assim como Jesus falara lá para Pedro, do jovem rico, não há quem não tenha deixado irmão, mas que não tenha recebido o cêntro nesta vida e a vida eterna. Diz com perseguições. Essa frase final sempre arremata bem porque sempre haverá contradição. Se você defende a justiça, vai ter que ser coerente. Se defende a verdade, vai ter que ser coerente. Se anuncia Jesus, vai ter que, por ele também, como ele mesmo disse, se alguém se envergonhar de mim, eu me envergonharei. Então, falar e anunciar o evangelho de Jesus com toda coragem, sabendo que haverá momentos de contradição, de perseguição e até de não escutar. Mas isso não deve levar o missionário, o discípulo, a perder a paz, mas continuar perseverante. E como ele tem que ir? Quando então Jesus diz assim, não leveis isto, 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 o operário é digno do seu salário, do seu dia a dia. e na casa em que entrar, descomei do que servirem. A vida missionária é assim, creio que, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas quem já fez a experiência missionária, sobretudo, numa outra cultura, e creio que também o padre Ladislau terá achado tão estranho, por exemplo, o chimarrão. Não é fácil, né? Lá em casa tem o Dom Donizete, que é muito meu amigo, ele é do Paraná, ele disse que ele não se acostumou com o chimarrão, mas o chimarrão é uma questão cultural, eu não posso obrigar alguém, né? Porque é uma questão de cultura. Então, eu vou num outro país, eu estou acentuando aqui, quando a gente vai num outro país, tem que ir ler. Eu aprendi na vida religiosa, eu vivi quatro anos no Paraguai, um povo muito acolhedor, um povo bem católico, inclusive, né? O Paraguai, que tem as comunidades brasileiras dos anos 70, sobretudo indianos brasileiros que foram ao Paraguai, e os missionários foram também, e quando a gente sai do país e prova uma outra cultura, se faz ainda mais forte. A liberdade, ou seja, você não tem que carregar muita coisa, como é que você vai carregar? Ah, eu gosto tanto de livro, vou levar um caminhão de livro, ou sei lá, dez caixas de livro para o Moçambique. Não faz sentido, porque lá, uma que a cultura é outra, lá talvez não precise disso, o missionário tem que ir leve, e não estou dizendo aqui que tem que desprezar a cultura, não. A cultura escrita, a parte intelectual, mas para dizer que tem coisas que o missionário tem que saber discernir também. Ou seja, se eu, como missionário, eu entrei numa congregação missionária, eu sabia que eu deixava pai e mãe, depois, quando eu saí do Brasil por duas ocasiões, eu morei no Paraguai, quatro anos, e mais quatro anos quase na Itália. Eu sabia que ia ficar longe, aí se eu começo a pensar como é que fica o pai e a mãe, se vão adoecer, se eu levo isso, se eu levo aquilo, o que eu carrego comigo? A gente tem que ir. E quanto mais leve possível, até porque hoje em dia, se a gente quiser carregar muito, a companhia aérea vai cobrar bastante. Então, Jesus era bem prático, ou seja, o suficiente para viver. Ah, mas como é que eu vou viver lá? E quantos pais, e quantas mães, quando os filhos, a filha vai como irmã missionária, ou então, hoje em dia, os leigos também vão, os casais, a gente calcula assim, como é que vai ser lá? Não, Jesus diz aqui, em qualquer casa, come daquilo que vou servir. Se eu vou no Moçambique, eu sei que eu não vou comer a comida do Rio Grande do Sul. Se vem alguém de fora, vem aqui, ele não vai comer a sua comida. Então, o missionário também tem que ser adaptável, ele tem que ser incultural. Tanto no aspecto culinário, vamos chamar, e depois, claro, sobretudo da cultura, do modo daquelas pessoas acolherem o seu testemunho, porque o anúncio do Evangelho é sobretudo, como dizia o Papa Paulo VI, visto que o mundo precisa mais de testemunhas do que de alguém que fala. E é isso que a maioria, a grande maioria faz no anúncio do Evangelho. É, a testemunha na maneira de agir, de acolher, de olhar, esse é o verdadeiro Evangelho. E até, eu acompanho também, e já aproveito aqui, para falar, eu sou o bispo, dentro da comissão missionária, o bispo responsável da PBE, o que é a PBE? É a Pastoral dos Brasileiros no Exterior, ou seja, hoje mesmo eu falava com o bispo de Santo Amaro, provendo um padre que os brasileiros lá de Filadélfia, nos Estados Unidos, precisam, já faz um tempo, a gente procura ver quem pode ir. Então, aqui eu faço até um apelo às pessoas, claro, se for um missionário, uma missionária, que se disponha. e as pessoas que por acaso acessem esse programa pela televisão, mas sobretudo pelo YouTube, gostam, ah, eu conheço uma pessoa, conheço uma comunidade lá no tal país que tem vários brasileiros e não tem um padre. Então, eu sou responsável por esse rebanho brasileiro de mais de 3 milhões, claro que não todo mundo é católico, mas a intenção nossa é onde tem uma comunidade de brasileiros, sobretudo na primeira geração, assim, aqueles que migram, depois os filhos que nascem lá, já eles ficam, a terceira geração já fica enculturada, mas sobretudo na primeira migração, eu estive em Boston, trabalhei um tempo breve em Boston, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem N comunidades só nos Estados Unidos, Canadá, na Alemanha, na Áustria, na Itália, também, Espanha, Portugal, Inglaterra, até esse dia eu falei culpado da Inglaterra, ano que vem, se a pandemia aliviar, eu devo fazer as crises, da comunidade brasileira em Londres, visitei também a comunidade brasileira na Austrália, então você vai, por exemplo, mais voltando uma vez, a Boston, as igrejas ali, eles falam português, e são os leigos, casais, jovens, que evangelizam e que fazem a igreja, a nossa igreja, viver com um fervor esplêndido, os jovens que na Austrália eu visitei, a maioria são jovens que vão como estudantes e depois acabam permanecendo lá ou porque acham o amor da sua vida também, ele ou ela, e os brasileiros que lá foram, como dizia o bispo da Austrália, os migrantes são a maior parte da igreja católica da Austrália, o que eu quero dizer com isso, que não é só o missionário, o padre, a irmã religiosa, alguém que é enviado pela sua congregação ou pela diocese, mas os leigos são protagonistas, os leigos são os enviados e eles vão lá e enriquecem a igreja, dão nova vida com um jeito diferente de ser também igreja naqueles países. Que maravilha, o senhor sabe que tenho duas filhas morando na Austrália, há cinco anos foram estudar e acabaram ficando. É um país muito bom, um país bem organizado e assim que encanta bastante, é um país de futuro, tem uma juventude grande, sobretudo dos migrantes, então tem, as comunidades são fortes lá. E é esse mandato de Jesus, que ele nos envia melhor, ele nos impera para ir, ir com liberdade, com disponibilidade, aceitando o que tem na frente, quando ele diz comei do que vos servirem, quer dizer, eu tenho que estar livre também para isso, e sermos portadores da paz, é a missão nossa, sermos portadores da paz, a qualquer custo, até dar a vida, sermos pessoas de paz, que ele mesmo vai dizer, feliz é os que anunciam a paz, porque eles serão os filhos de Deus. É este evangelho, e nós terminando o programa já, né, já estamos terminando. O tempo passa muito rápido, né? Então, eu quero fazer, muito embora, depois eu sei que o programa tem a oração, mas, nesse ID tem Maria, Maria que é pressurosa, vai servir, ela que, quando ela diz sim, também é um ID, porque ela é ativa, ela não é passiva, então, esse ID também é acolher Jesus, a encarnação do Senhor, o Deus conosco na humanidade, o missionário do Pai, sobre este aspecto missionário, e rezar, pedir pela intercessão de Maria, e se me permitirem, por aquelas famílias que enviaram seus filhos, leigos, leigas, jovens, irmãs, irmãos religiosos, sacerdotes, e até bispos, né, nos Estados Unidos, tem um bispo brasileiro, veja como é o mundo, a igreja é rica por isso, né? E que Deus abençoe essas famílias, e a cada um de nós, pela intercessão, então, mais uma vez, de São José, de Maria Santíssima, e dos apóstolos, que partiram em missão, com a graça, e portadores sempre, da paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, vamos rezar uma ave Maria, para a Nossa Senhora da Evangelização, ela que também nos impulsiona, nos anima, e de, né, evangelizar e curar, Jesus Cristo é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. muito obrigada, muito obrigada, Dom Adilson, foi uma bênção, tê-lo aqui, conosco, partilhando esse evangelho, tão profundo, e que nos, move, né, que nos convida, que nos, impulsiona, ide, ide, evangelizai, ide, levai a palavra de Deus, ide, onde Jesus quer estar. Eu que agradeço também, muito obrigado. Se você gostou deste programa, quer assisti-lo novamente, entre no YouTube, Canção Nova Play, ou no Frater Play, lá você pode escutar, ouvir novamente essas palavras, e ser enviado também. E de você também, evangelizai, levai Jesus a todas as famílias.